Oi gente, aqui é a Yves, sendo muito entes a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu tô aqui no servidor da MC Central pra dar pra vocês mais um Skywars Desafios E dessa vez eu trouxe aqui o mito... Pocky Ué, tudo bom? Eu sou o Pocky, yeah Sou o Pocky Sou o Pocky Então beleza, galera, é o seguinte, como que funciona o Skywars Desafio? A gente vai jogar uma partida, na verdade várias partidas de Skywars, e quem ganhar três partidas vence, beleza? E é o seguinte, que ganhar três partidas primeiro, né, que é uma coisa assim, muito fácil, mas beleza E tipo, não é ganhar a partida, é tipo, quem morrer por último entre nós dois É, entre nós Sim, entre nós dois Então, beleza, galera, a gente vai entrar nas partidas... Ah, quem terminar, quem fizer ganhar as três lá, pode... o outro vai pagar um desafio, vocês que vão colocar nos comentários, beleza? Então, pensem em um desafio muito da hora pra se o Pocky morrer, vocês já colocarem E pensem em um desafio fácil, se eu morrer, vocês colocarem nos comentários Então, galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza, galera, entramos em uma partida e eu vim bem, Pocky Ah, eu vim com o espadinho de diamante, hein? Espada é uma coisa simples, sabe, de fazer, a gente pega assim, ó A gente vê aqui embaixo Na humildade Aqui, ó, não dá pra... Pocky, é você? Não, eu sou o Pessoal e sua pira Jossu Pera, não tem coisa pra fazer a espada de diamante, não? Tem Aonde? Não sei Não sei Não sei Chompson Chompson Bati Chompson Bati Man Chompson Chompson Tchau, Pocky Ai, caraca, velho Tchau o quê? Eu achei que eu já ia levar um pontinho Caraca, Pocky, filho da mãe Eu achei que eu já tava... Já podia levar um pontinho pra casa Ai Não 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 Não, Pocky Hack, hack, hack Pocky tava de hack Vou humilhar você, bebê, nessa Cara, o Pocky é muito filho da mãe Eu vou te humilhar, você vai ter que pagar um desafio E aí o esquema é assim Ganhou Dois pontos Ganhei já de você Não, é tipo... Ah, você ganhou essa partida? Aham Nossa, bebê Só que você não vai ganhar, né? Por quê? Porque tem um cara te matando Morreu, Pocky Não foi dessa vez Tá, mas ganhei uma já Ganhei um Ganhei um ponto Ganhei um ponto Ganhei um ponto Beleza, então galera Vamos pra próxima Beleza, galera Entramos aqui em outro mapa Mapa Fortress E eu vou me dar melhor nessa aqui Eu prometo É, me dá melhor Ô, Pocky Oi Você tá bom? Não, não Eu te matei, velho Tipo, devia contar em dobro, mano A morte Tipo, sei lá Não sei Claro que não, velho Pelo amor de Deus Você tá maluco? Senão eu... Ai, se me matar e ganhar a partida Eu ganhei quatro Tá ligado? Ai, você vai ter que pagar dois desafios Meu Deus Não, vou Vou Ai, velho Tem que pagar dois Tá bom Você vai? Sonhar Sonhar Um sonho impossível Gostou da minha música? Nossa, essa música Me deixa na bad Na bad? Eu fico bad Pera Concentração aqui, né? Onde você tá, bebê? Pô, o cara não caiu, velho Ai, droga Ferrou, Pocky Por quê? Ah, não, não, não Ah, eu tô bugada, velho Filho da mãe, esse moleque Caraca Eu nem dei uma combada mística agora, não, né? Hum Meu Deus Pode, pode, pode Ah, não, não, não Tô bugado Não vale Não vale Eu também fiquei bugada Tá, então vai Não, foi daqui Daqui, Pocky Você tá aqui, Pocky Ah, não, não Caraca, Pocky eu te odeio Mas tem duas vezes o seguinte Não, não Agora você não pode ganhar Não, moral, Pocky Alguém mata ele, galera Alguém Alguém mata ele, por favor, galera Galerinha, eu tô Tô à disposição aqui, ó Precisa de ajuda também Pra bugar Flash, Enderpeer Eu tô aqui Não, Pocky Não vale, Pocky Vale Não vale, Pocky Eu tô bugando muito Tá bugando, velho O que aconteceu? Boa, boa Tem o time Tem o time Tem o time Aí eu nunca mei tanto time Na minha vida, mano Ah, matei Matei Espera Que concentração Vai, bom Alguém taga fechada nesse cara, por favor Concentraciones Ah, até bem que eu fiz os blocos Ah, droga, velho Vai, cara Eu confio em vocês Tá melhor que esse lixo aí Boa, boa, boa Galera, é o seguinte Tá 2x0 pro Pocky Agora é o seguinte Eu vou na próxima partida Eu vou ganhar Já vou ficar empatado Vocês vão ver Prometo pra vocês Vamos lá, mano Beleza, galera Entramos aqui no mapa Modernizade Que esse daqui Eu mito, velho O Pocky chora 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 mesmo Porque os itens que eu vi Nossa Agora é minha hora, então, galera Eu não posso morrer pro Pocky Dessa vez, velho Não posso Eu vou Mostrar pra vocês Que o poder está nas minhas mãos Deve, tá Claro que tá Ai, tá lagando Tá dando lag De FPS Ah, você tá de sacanagem Que eu não consigo bater no moleque, né Você tá de sacanagem Que eu não consigo bater no moleque, né Isso Fora, 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 fora Já vai pro segundo aqui, ó Já vai pro segundo aqui, ó Já vai pro segundo aqui, ó Caraca, mano Combo de flecha Na moral Dei três Seis flechadas seguidas no cara Que isso, mano Você é mito, hein Matou ele? Não Falta, tipo, meio coração Nossa Ô, filho da mãe Ele tá me dando um monte de flechadas seguidas também Falou, falou, falou Você tá bebendo? Caraca, ele morreu? Ele morreu? Não sei Sei que eu vou matar um cara aqui Matei Boa Nossa, tudo que eu precisava tava aqui Ah não, ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, velho Pelo amor de Deus Ah, ninguém perdeu Poki, velho Você não me ajudou, mano Morri também Ah não, morreu Não, não, não Ó, Poki É o seguinte Eu matei Dois caras Não Eu mereço uma segunda chance Não, você não merece Não, mano, eu tô triste Caraca, galera Então é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, seu favorito Se inscreve no canal do Poki Que vai estar na descrição Se inscreve no meu canalzinho também Porque é muito importante, né E é o seguinte, galera Deixem nos comentários Um desafio que eu vou ter que cumprir, beleza? Então é isso Um beijão pra vocês e Valeu Falou